E por falar em chuva, é a Ana Juliana do Cid com a previsão do tempo. Cid, vai continuar chovendo nessa véspera do fim de semana, não só aqui em Londrina, mas também no restante do Paraná. A gente tem um mapa da previsão do tempo que mostra exatamente qual é a condição aqui no nosso estado. Chuva nos quatro cantos, essa chuva que atinge todo o Paraná desde a madrugada e é uma chuva generalizada. Como disse aí o Gil Gameiro, que é o gerente regional da Sanepar, uma chuva mais contínua e que está ajudando justamente a elevar aí o nível dos nossos mananciais. Cid, então essa é a condição do tempo para hoje e a meteorologia, inclusive a Defesa Civil também já emitiu um alerta para risco de chuva forte nas próximas horas. Por isso que a gente precisa manter ainda a atenção nesta sexta-feira. Vamos ver então mais detalhes da previsão do tempo aqui para Londrina. A temperatura já está mais amena. Hoje então não vai passar dos 22 graus. No período da tarde ainda vai fazer aquele friozinho aqui na nossa cidade. Fim de semana, Cid, ainda deve chover especialmente no sábado. A gente ainda deve ter um volume generoso aqui em Londrina, girando em torno de 20 até 30 milímetros no nosso município. E a máxima deve subir um pouquinho mais, 28 graus. E no domingo, olha que diferença a temperatura. Está vendo só? No período da tarde já não vai passar dos 19 graus. E a partir da próxima semana aí sim essa chuva deve ir embora e a tendência é de tempo firme. Vamos ver então como é que ficam outras cidades paranaenses ainda nesta sexta-feira. Em Maringá, no noroeste do estado, máxima prevista para hoje de 24. Paranavaí com 26. Cascavel máxima de 22. Ponta Grossa. Os moradores estão enfrentando um frio por lá. Temperatura não passa dos 20. Mesmo cenário na capital paranaense e nas praias, máxima prevista de 21. Cid. Parabéns, Ju. São essas as informações da Previsão do Tempo. Com ela, Juliana Lucília. Ju, eu me despeço de você. Amanhã eu não apresento o Taruba Notícia. Patrícia Quiosa, segunda-feira, já não estaria no comando mais do Taruba Notícia. Daqui a pouco a gente vai noticiar. Obrigado pela parceria. Nesse ano e meio, era para ser três meses apenas, né? Mas foi o ano e meio, a pandemia chegou. A gente ficou junto todo esse tempo. Obrigado, Ju. A gente vai estar se vendo nos corredores aqui, naquela correria, mas ao vivo aqui, só no dia que o Diogo pegar férias. É verdade, é verdade. Pode ter certeza que o prazer foi todo o meu, Cid. Obrigado, até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.